Sr. Presidente, edital de convocação, eleição para a escolha do voto secretário da vice-presidente do André Gomes, Paulo Caxias, do Estado de Maranhão, e ainda em 23 e 24. O Presidente está aqui, antecipado Caxias, do Estado de Maranhão, nos cursos de suas atribuições legais, na forma do inciso 2 do artigo 10º, do Regimento Interno da Casa, e em anteção de se considerar o que é o que é o município, resolve convocar todos os vereadores desse poder legislativo para participar da eleição da escolha do 4º secretário da diretor, e da ocorrência da vacância provocada pela cassação dos mandatos, da vereadora Cíntia Bucena, para o dia de 23 e 24, que é acordo com os seguintes nomes. A eleição para a escolha do 4º secretário da LACE, impreta, realmente, a partir das 18 horas, no dia 22 de março de 2023, no Paraná da Transporte Vereador, localizado na Praça Descarnil, na cidade de Caxias. Horário para as condições, a gente está aqui em Caxias, até 15 minutos antes do ministro da votação. Senhor Presidente, estão registrados as candidaturas do vereador José Wilco de Santos Barro Júnior, Júlio Marcos, e Charles Jean de Costa Sobrinho, vereador de São Paulo. Senhor Presidente, eu quero agradecer a candidatura e peço para os nossos companheiros que já concordam com a candidatura do vereador João Barro. Senhor Presidente, o vereador Júlio Barro assumiu, a partir desse momento, que é o que ele diz, vai dar. Senhor Presidente, o vereador Júlio Barro, ele tem com 13 votos e 2 abstenções. Número do PP. Senhor Presidente, o vereador Júlio Barro, ele tem com 13 votos e 2 abstenções. Senhor Presidente, o vereador Júlio Barro, ele tem com 13 votos e 2 abstenções. Senhor Presidente, o vereador Júlio Barro, ele tem com 13 votos e 2 abstenções. Obrigado.